Como é que você pode morar legalmente aqui na Islâmia Sem dar o famoso golpe do passaporte com os gringos Se foi você que me escreveu me perguntando Como é que eu fiz pra conseguir esse passaporte aqui Sim, eu tô sonhado, o passaporte europeu Esse passaporte aqui me dá a chave pra eu entrar em qualquer país Assim, ó, pela porta da frente, sem pegar visto nenhum E também você me perguntou Joaninha, eu só tenho passaporte brasileiro E quero morar na Islândia Como eu faço pra morar nesse país? Me conta, você deu o golpe do passaporte no gringo? Fala todo E hoje chegou o dia de eu contar a minha história Como é que eu cheguei a ter esse passaporte aqui na minha mão Olha que não foi fácil não, tá? Foi bem difícil, a gente tem que suar muito Então senta aí, clique em gostei nesse vídeo É muito importante Porque se você clicar em gostei Eu entendo que você gosta desse tipo de assunto E eu venho com mais assuntos dando outras dicas Pra eu dar entrada na cidadania islandesa Eu teria que me casar com meu esposo E eu não me sentia preparada naquele momento A segunda coisa, eu teria que ter uma cidadania europeia Pra eu ficar legalmente aqui Também não tinha minha cidadania europeia pronta Só estava em andamento nessa época Minha avó era italiana Sim, ela veio pro Brasil com a minha mãe nos braços Então, consequentemente, eu já poderia dar entrada Na minha cidadania italiana Que foi o que eu fiz Só não dei andamento Que você já vai me entender agora no vídeo Pra eu contar essa parte Eu teria que gravar um outro vídeo, certo? E daí que vem o meu problema Porque eu pensava Que se eu tivesse a minha cidadania brasileira Que eu não posso largar de mão De jeito nenhum Porque eu tenho bens no Brasil Eu sou brasileira E eu quero poder entrar e sair do meu país A hora que eu quero E eu não queria deixar isso E eu estava preocupada E se vier mais uma cidadania Eu vou ter três cidadania Que complicação que vai ser minha vida Me dá até uma coceira, né? Então, isso tudo eu teria que explicar em outro vídeo Hoje e hoje eu vou falar Como é que você pode morar legalmente aqui na Islândia Sem dar o famoso golpe do passaporte com os gringos Sim, tem muitos brasileiros Que amam dar esse tipo de golpe Só que no meio dessa história Eles acabam arrumando tanto problema pra vida deles Tanto problema da vida deles Que depois eles gravam um vídeo aí contando Contam pra outras pessoas Só ao lado deles Mas eles não contam que eles queriam casar com aquela pessoa Por interesse Só pra ter o passaporte Depois descobre que a pessoa era um drogado Um alcoólatra Enfim, que a pessoa tinha um monte de problema Que essa pessoa só arrumou problema pra vida dela Certo? Então, no vídeo de hoje eu vou contar da minha história Da real história E você tá até agora e não clicou em gostei Clique em gostei Que isso é muito importante pra mim É muito Você me ajuda muito Toda vez que você clica em gostei aí Certo? E se inscreva aqui no canal, tá? Não esqueça disso, tá? Não esqueça disso Voltando à minha história Daí eu comecei a ter o meu relacionamento com meu esposo E ele queria casar comigo logo de cara E eu não queria Por vários motivos Daí ele falou assim Pronto Eu quero então que você tenha residência fixa aqui na Islândia O que ele precisou de fazer? Pegar minha certidão de nascimento A primeira coisa Daí o meu esposo Ele foi aqui no escritório Aqui no home office Que nós chamamos Foi lá e falou assim Pra esse local Foi lá e falou assim Pra justiça Olha Eu sou responsável pela Joana Ela vai morar na minha casa Ela é minha namorada E eu vou pagar todas as despesas dela Principalmente O seguro de vida da Joana Seguro de saúde Sim Porque aqui na Islândia Nós pagamos o seguro de saúde Mensalmente Não é igual no Brasil Que você pode optar Em ter um plano público Ou um plano particular De saúde Aqui não É obrigatoriamente Você tem que pagar Esse plano de saúde Que é retirado mensalmente Então o meu esposo Fez isso tudo pra mim E aí ele me deu De presente A minha residência fixa aqui Até no momento Que nós casamos Aguenta aí E também Para que eu pudesse Ter a minha residência fixa aqui Eu tive que trazer do Brasil Um atestado criminal Eu tive que provar Na justiça daqui Que eu não era uma bandida Que eu não era procurada Na polícia Lá do Brasil Que eu não era Assim Que eu não tinha nenhum problema Ilegal no Brasil Que eu era totalmente legal Com esse documento na mão E com a minha certidão de nascimento Eu Meu esposo Conseguiu provar Que ele tinha condições financeiras E local Pra eu morar Aqui na Islândia Ele me deu A residência Aqui na Islândia Daí Foi passando O tempo Foi passando Até que nós Nos casamos Sim Eu decidi A casar com meu esposo Quer dizer Não sei Que foi bem Eu decidi Não Ele decidiu Casar comigo Porque tava uma noite Que eu tinha tomado Uns gorózinhos E aí ele perguntou Você casa comigo Eu falei Caso com você Meninos Dentro de uma semana Ele preparou tudinho Quando eu acordei Do porre Vamos chamar Assim Tava todo mundo Aqui em casa Eu tinha que casar Assim no susto Tem um vídeo aqui no canal Depois você assiste Que eu contei mais detalhadamente Você vai conseguir entender Direitinho sobre isso Daí nós casamos Daí a minha situação Mudou aqui na Islândia Além de eu ter Essa residência física Eu tive que dar A entrada Num documento Tipo esse daqui Esse documento Que tem essa foto aqui Olha só Foi meu primeiro documento Que eu tive Aí eu ganhei um número Que é tipo O número de RG E CPF E esse documento aqui Eu tinha que renovar Anualmente Sim Todo ano Eu tinha que chegar lá Renovar Aí eles me davam Um ou outro permisso Pra eu continuar aqui E durante esse ano Eles tipo assim Estudavam Se realmente Eu estava casada Se realmente Aquele relacionamento Estava indo Eu acredito Que isso também acontece Em outros países Porque durante Esse processo todo Acontece muitas coisas Em alguns casamentos Que daí As pessoas acordam Que elas estavam Em uma arapuca Então como esse Não foi meu caso Nós nos casamos Por amor Eu não dei o golpe Assim não foi Pro passaporte Só não Dei o golpe No homem todo Porque o homem é poderoso Então eu falei Deixa eu dar o golpe Nesse homem Aí foram passando Essa história E eu consegui O meu terceiro documento O terceiro Kenny está lá No terceiro RG Foi se passando Foi mais e mais Daí veio o quarto E o último Então olha Eu tive que estar Quatro anos Casada com esse moço Provando Pra justiça Que nós morávamos Juntos Na mesma casa Que o meu esposo Tinha condições De me sustentar Que ele Tinha condições De pagar O meu plano de saúde Que eu tinha Local pra morar E que nosso relacionamento Era saudável Então foram Quatro anos Juntos Sem pegar Isso daqui Daí quando chegou No meu quarto ano Aí que o negócio Começou a complicar Pra mim Porque lembra Eu já tinha dado A entrada Na minha cidadania italiana E aí eu tinha Que dar a entrada Na minha cidadania Islandesa E como que seria Eu iria renegar Minha cidadania brasileira Como eu falei Pra vocês Jamais eu faria isso Isso aqui Tá fora de cogitação Porque minha pátria amada Não sai de mim De hipótese alguma Daí eu Antes de fazer isso Daqui eu fui estudar Estudei Estudei Conversei com advogado Fui atrás de documentos Eu fui Peguei informações De todos os lados Para ter certeza Do que eu queria A primeiro passo Foi desistir Da minha cidadania italiana Isso foi fato Como eu falei Essa parte Da cidadania italiana É um outro caso Que eu tenho que explicar Pra você Pra não confundir Esse vídeo Então eu desisti Da cidadania italiana Daí eu estava Somente sendo brasileira 100% aqui Daí eu fui atrás Pra saber Se eu tivesse A minha cidadania islandesa Eu não iria perder A minha brasileira Eu tive que estudar Muito sobre isso Segura disso E tendo a confirmação Da justiça brasileira E da justiça islandesa Que eu poderia sim Ter as duas nacionalidades Sem afetar nenhuma outra Eu entrei Para ter esse passaporte aqui E como foi Pra fazer esse passaporte Eu tive que ir Numa escola Tipo assim Pra fazer uma prova Com várias perguntas Sobre a cultura islandesa Sobre o idioma Tinha uma parte Que a gente tinha que assistir Um vídeo E depois escrever Tudo que a gente tinha visto Naquele vídeo lá Essa parte da prova Foi moleza Já que eu morava com islandesa Eu pratiquei muito islandesa E eu entendia muito A cultura Lembra? Eu peguei as crianças pequenas Então a gente acaba Sabendo de muitas coisas Quando vai estudar junto Pra assuntos de escola Essas coisas todas Você acaba aprendendo Muitas coisas E daí pra mim Foi fantástico A mão na roda Essa prova Saiu assim ó De fininho E logo depois De umas duas semanas Se eu não me engano Saiu um documento Falando que eu tinha o direito De ter o passaporte Daí eu fui lá E dei entrada No meu passaporte Que saiu com 24 horas Então foi dessa forma Que eu consegui ter As duas cidadanias A islandesa E a brasileira E esse passaporte Que ele abriu As portas pra mim Na Europa Onde que eu posso trabalhar Em qualquer parte Da Europa aqui Certo? Então o conselho Que eu dou pra você Aí meninas Se você quiser Morar num país Ilegalmente Tenta ir Pela residência Não tente dar O famoso golpe Do passaporte Que você acaba Se complicando Como tem muitas pessoas Que se complicaram Quando você quiser Morar num país E caso você Tenha somente Uma nacionalidade brasileira E você acabou Se envolvendo Com uma pessoa Antes de casar Tenta entrar Com a sua residência Naquele país Que se essa pessoa Tiver uma situação financeira Mais ou menos legal Ela vai conseguir Se manter Você lá E durante esse tempo Você vai conseguir trabalhar Vai conseguir estudar Vai conseguir várias coisas Sem você Querer dar o golpe Do passaporte Que daí Só vai se complicar Certo? E agora Eu vou me despedir De você Dúvida Deixa aqui abaixo É muito importante Que você deixe as dúvidas Porque aí eu entendo Que você gostou Desse vídeo E vem aqui E gravou Pra você Lembrando que a sua Joaninha está aqui Todos os dias De domingo a domingo Aqui ao vivo E a cores Pra você Um grande beijo Pra você E até amanhã Tchau Da sua De todo dia Euzinha Tchau 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 Tchau